Música Olá galera da Aventura Carioca, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje nós viemos fazer um passeio aqui em Botafogo, no espaço cultural de furnas, no prédio aqui de furnas, na rua Real Grandeza. Nós viemos aqui para mostrar um show que nós vamos ver de um violonista, o Yamandu da Costa, ele é um violonista muito especial, ele é muito importante para a nossa música popular brasileira, e ele vai fazer um show aqui, é gratuito, como sempre, como eu já disse para vocês, o canal ele é especializado, ele é especializado em coisas gratuitas, então é um show muito bacana, a gente vai tentar filmar o show para vocês, e mostrar o espaço cultural também. Como é gratuito, nós chegamos mais cedo para poder pegar o ingresso, normalmente os eventos gratuitos nós temos que chegar uma hora antes para poder segurar a nossa vaga, porque o teatro tem uma quantidade específica de lugares, são 20 lugares, então a gente precisa chegar mais cedo e garantir a nossa vaga. Mas a gente já chegou, nosso lugar já está aqui garantido, pela quantidade de pessoas que estão na nossa frente, e é isso aí, Rua Real Grandeza, em Botafogo, fácil de chegar, e é um espaço cultural onde tem muitos shows, peças de teatro, sempre tem eventos gratuitos, como sempre, os eventos gratuitos, que não são muito aproveitados pelos cariocas, os cariocas não privilegiam os shows e coisas culturais gratuitas, e a cidade é assim, ela se movimenta, nós precisamos... Então a gente tem que aproveitar realmente esses momentos, esses lugares que foram feitos para a população aproveitar, e normalmente a população não aproveita, o espaço cultural é lá no fundo desse corredor aqui, e a gente vai tentar mostrar esse espaço para vocês, até daqui a pouco então, valeu! E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva. 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 Se inscreva.